Bom Luiz Felipe, ó, vou fazer o outro vídeo aqui, você manda o arquivo e tá aqui ó, tá vendo? Esse é o arquivo, tá? Eu vou entrar aqui nas propriedades da impressora Entro aqui, você pediu um cartaz, né? Eu vou colocar uma quantidade, vou colocar uns 5 cartazes Desse, a 3, né? O que você pediu Dou ok, é, coloquei a configuração pra bandeja lateral da máquina, vamos lá Bandeja lateral, vou entrar lá, o formato, configuração, opa, desculpa, tá lá fora Entra aqui ó, tabuleiro manual, pra você ver a puxada do equipamento, ok? É, tá lá, tá, 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 pá, 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 entra aqui, coloco o espesso 2, que não vai precisar da gramatura maior E manda impressão, pumba, foi lá Ó, vamos lá Tem algumas folhas ali, a máquina já tá recebendo o arquivo, deixa eu pegar mais uns papéis aqui Vamos ver se vai Ela já pediu a impressão, ó, tá vendo? Vamos mandar aqui, ó, vou colocar, vou colocar essa folha aqui, que é um coxê, tá? Ó, um coxê É, eu tô fazendo o verso, é lógico, ela pede pra completar Completei, ó, essa é a primeira página, né? Depois a gente pode colocar também numa sequência, vamos mandar um cartaz só pra você ver Ela tá carregando o arquivo, ó, ok? Ela vai puxar a folha, porque ela diminui um pouco a velocidade pra dar mais qualidade no suporte da impressão, tá bom? Na sequência ela vai ter um desenvolvimento melhor Mas, meu, olha a qualidade do seu cartaz, cara É isso que você queria? Tá aí, meu amigo, ó Show de bola Tá aí Eu vou mandar mais uma Ó, a folha aqui é usada, tá? Não é aquela folha tão bonitona É, vou abrir aqui, ó Vou abrir a tampa, coloco mais uma Mas se você quiser pode colocar a sequência Você pode colocar várias, várias folhas aí, tá? Que ela vai puxar Ela vai puxar na sequência igual eu fiz lá o frente do verso automático, tá bom? Tá aí, ó Já está pronta, sendo finalizada O que precisa mesmo é fechar o negócio, tá? Tem outras pessoas querendo a máquina também Tá aí Olha aí A qualidade do seu cartaz